Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Noite por aqui. Estou fazendo nossa jantinha, gente. E aqui não seria janta se não fosse o quê, gente? O que vocês acham que é a nossa janta? Ó, tô aqui fazendo a verdurinha, ó, ovos. Tem que ter, né, filha? Tem que ter, olha aqui, ó. Bem delícia pra gente. E é isso, gente. Noitinhos, me tá assistindo ali um filmezinho. E eu tô aqui, gente, fazendo a nossa jantinha. Já é tarde, pessoal. Pensei que o marido ia trazer lanche, né? Tava ali de boa, mexendo em vídeos. Nove horas, tô aqui fazendo cuscuz. Vocês são assim também? Fiquei esperando um lanchezinho da noite, sexta-feira. Então é isso, gente. Nós não enjoa não, tá? A gente ama comer nosso cuscuzinho nordestinho. Tem gente que diz, ah, tá enjoada. Mas, gente...